Boa recuperação do Marinho, deu vantagem a arbitragem, cai o Jorge, vai para o chão, Pirani, olha que abertura para o Marcos Guilherme, já dominou dentro da área, bateu colocado no cantinho, Eberson! De uma falta que teria reclamado, o Marinho reclamou, deu a vantagem o Bruno Arleu de Araújo e que bola do Pirani, que bola do Pirani para o Marcos Guilherme, posicionou o corpo, bateu de pé direito. Fecha bem a porta ali o Guga, ele devolve no Marcos Guilherme, olha para a área, faz o levantamento, vem o desvio do diamante de cabeça, a bola vai para fora! Veja aí mais uma vez toda a construção da jogada de ataque do Santos, e a condição era legal, condição era legal, ele dá aquela casquinha, e o Eberson está... Aí o Hulk se movimentando, pedalou, saiu da marcação, olha o Hulk dentro da área, que aparece pelo meio, ainda sobra com o Hulk, tocou para trás, quem chega? Bola no segundo, Jair! Guilherme Arana, com o Keno, dá até para riscar, pé direito, para fora! Ele tem velocidade, Caio Jorge pelo meio, Gabriel Pirani também, Marinho, Eberson, espalma, tem rebote! E é do Santos com o Caio Jorge, Gabriel Pirani na entrada da área, bateu, tem desvio, tem desvio! Tirou essa bola do Hulk, Marcos Guilherme, já sai do Guga, leva a jogada por dentro, faz a abertura, com o Caio Jorge, Marcos Guilherme está chegando na área, Jean Mota na entrada da área, Jean Mota de pé esquerdo! Do Marcos Guilherme, partiu no um contra um, levou vantagem sobre o Guga, a movimentação do Caio Jorge, veja toda a construção da jogada, levantou a cabeça o Jean Mota, chegou batendo de primeira, foi no ângulo! Não deu para o Eberson, bateu colocado! Ficou sentindo ali o Ivonei, bola na entrada da área, para o Hulk, domina, tenta o passe mais à frente, olha a chegada do Galo! Funcionou, que a bola chegou, no Guilherme Arana, pelo lado esquerdo, dá uma cavadinha, bola por cobertura, no travessão vai para fora! Na verdade o Hulk, ele ia tentar cruzar, ele tentou a cavadinha, ele viu o posicionamento do João Paulo, tem espaço para o cruzamento, a tentativa era para o Carlos Sanches, Jean Mota pega o rebote, Madson, joga com o Marinho, passa o Madson, vem a cobrança, Eberson, na direção da área, a bola fica meio na entrada da área, favoreceu ali o corte, e vai ter contra-ataque, bola esticada para o Madson, ele vai definir a vitória do Peixe na vila! A cobrança de falta, o Galo foi inteiro, teve rebote, a bola não foi bem alçada na área, Marcos Guilherme, fez assistência para o Madson, ele vem correndo, olhando para o meio, esperando, vem Marcos Guilherme, vem Marcos Guilherme, Marcos Guilherme chegou!